Então, antes de nós estudarmos o desenvolvimento do espaço urbano, nós vamos fechar o conteúdo da população brasileira. Nós já estávamos falando ontem sobre o papel da mulher nessa população. É um país onde a maioria da população é feminina. Nós temos aí umas coisas bem difíceis de lidar com isso, que é o preconceito e a discriminação contra a mulher. Mesmo que tenha conseguido conquistar ao longo da história do Brasil o espaço, cada vez mais importante na sociedade, ainda assim, nós soframos muito preconceito e muita discriminação. Ah, tem alguma dúvida, gente? Você tinha uma dúvida do conteúdo de ontem? Não. Vamos à página 188, vamos responder essa atividade. Vamos tentar respondê-la. Ah, antes de nós começarmos a atividade, é importante dizer que hoje nós temos mulheres chefes de família. Então, olha, tem aí, acima da atividade, tem um trechinho que diz assim. A expressão mulher e chefes de família é usada para explicar às mulheres que assumem a responsabilidade pelo sustento de casa. Grande parte das mulheres trabalhadoras terminam por acumular uma dupla jornada durante o dia 8 horas na empresa, na qual está empregada e à noite com as tarefas domésticas. Então, são chamadas mulheres chefes de família. E aí, vamos falar sobre a atividade, vamos responder, vamos tentar debater mais um pouco esse conteúdo. Primeira questão. Sinta os motivos que fazem com que a mulher viva mais do que os homens. Por que vocês acham que as mulheres vivem mais do que os homens? Cuidado com a saúde. É um deles, com certeza. Nós somos mais ou menos estressadas no trânsito. Bem menos, eu acho. Bem menos. Os homens surtam por nada. Oi? Os homens surtam por nada. Ou surtam, exatamente, eles surtam. É porque assim, os homens eles vivem muito estressados. Homens, desestressem para o bem de vocês. Olha, vocês que estão crescendo, vão chegar nessa vida adulta, vão chegar nessa parte, vocês vão ter que dirigir, vão trabalhar. Olha, lembra dessa aula de geografia? Não se estressam não, a gente está vivendo 8 anos porque não se estressam tanto. E olha o que dizem que nós que somos estressadas, né? As mulheres. Ficam dizendo, a mulher é muito estressada. É estressada, mas está vivendo bastante. Então, vamos lá, olha. Fatores biológicos e questões relacionadas ao envelhecimento do homem, em acidentes de trânsito, homicídios e estresse. Tudo isso faz com que a gente viva mais e os homens vivam menos. Que tipo de educação as mulheres recebiam em épocas históricas mais antigas que as atuais no Brasil? Qual era a educação que nós recebíamos antes? Nós podíamos estudar, nós podíamos votar, nós podíamos trabalhar? Não. Não, nós éramos educadas para quê? Para sermos... Donas de casa. Donas de casa. Isso. Então, por muito tempo, em muitas épocas da história do nosso país, nós mulheres éramos educadas a sermos donas de casa. Tem um filme bem interessante que é O Sorriso de Mona Lisa. Gente, é um filme incrível que fala sobre isso. Existiam lugares que tinham... Era um tipo de faculdade voltada à educação doméstica de mulheres, para que as mulheres casassem. Então, elas tinham que saber lavar direito, passar direito, dobrar direito. Tinham que saber ser donas de casa e submissa aos homens. Então, era um período muito tradicional, onde as mulheres eram donas de casa. Hoje, não. Hoje, nós tínhamos um período diferente. Onde sim, nós escolhemos. Não estou dizendo para vocês que ser donas de casa é ruim. Isso vai de escolha de cada um, só que nós não somos obrigadas. A diferença é essa. Se você quer ter uma família, maravilha. Ótimo. Mas se você decide por ter uma independência financeira, ou querer viajar ao mundo, ou não querer casar, também é uma escolha sua. Hoje é uma escolha sua. Querer trabalhar, querer viajar, querer conhecer o mundo, querer ter a opção de casar ou não, ter filhos ou não. Então, hoje nós temos essas opções. Antes, nós não tínhamos. Nós tínhamos a opção de ser donas de casa e pronto. Então, olha, a resposta fica assim. As mulheres, durante muito tempo, recebiam a educação voltada ao trabalho doméstico e aos cuidados das crianças. Qual a relação salarial entre homens e as mulheres no Brasil atual? Então, vamos lá, na página 187. É assim, rendimento médio real do trabalho das pessoas ocupadas por sexo. Por sexo. Em preço. Em preço. Quem ganha mais? Quem tem um salário maior? Os homens ou as mulheres, de acordo com esse gráfico? Os homens. Os homens. Os homens. Então, olha, tem assim. Cerca de 30%, as mulheres recebem cerca de 30% a menos que os homens. Então, veja, nós já avançamos bastante. A gente está num período de eleições, né? Um período eleitoral. E aí, às vezes, muitas pessoas não dão importância a esse período. Mas é um período que, principalmente nós mulheres, já devemos nos olhar bem, nos atentar bem. Aquelas que já podem, né? Votar que tem o direito ao voto. Porque o voto também, gente, foi uma luta tão grande para que nós mulheres conseguíssemos ter direito a isso. Porque antes, nós já não podíamos fazer isso. É um direito. É um exercício de cidadania que nós temos hoje. Que foi um resultado de muitas lutas. Mas muitas lutas mesmo. Então, nós estamos também nessa luta no mercado de trabalho. Embora nós já tenhamos conseguido um espaço bem significativo, mas ainda assim nós ganhamos menos que os homens. Em muitos setores, de muitos setores, ou seja, em muitas áreas, as mulheres ainda assim fazem o mesmo trabalho com a qualidade tão boa ou melhor que os homens, mas recebem menos. Quarta questão. O que significa a expressão mulher-chefe de família? Akawana, nos ajude. Por favor. Desculpa, o que, professor? O que significa o termo mulheres, a expressão mulher-chefe de família? Bem, professora, eu acho que o mais de família que não, não. Porque as mulheres que não têm tanto a vida a vida pessoal, tanto a vida de família e tanto o trabalho, professora. Isso. Pode falar. Porque, assim, nem todas as pessoas têm como lidar com isso, né, professora? Sim. Tem que fazer isso. Pode falar. Desculpa. Não tem problema, não. Acho que é só isso mesmo. Perfeito. É uma ótima visão. É a Akawana que tá falando? É porque eu não consigo ver o rosto de vocês. Sou eu, sou eu. É a Akawana, não é? É. Ótimo, Akawana. Muito boa a sua visão. Então, é exatamente isso. São as mulheres que trabalham, exercendo porções importantes de mercado de trabalho e, além de trabalhar, ter um emprego, ainda conseguem dar conta das atividades domésticas. E muitas ainda são chefes de família em todos os sentidos mesmo. Tem filhos, não tem marido, se separou por algum motivo e começam a arcar com a responsabilidade da casa, sozinha, né, na criação dos filhos, porque elas ficam a maior parte do tempo com eles. Então, é exatamente isso. Quinto, quais os principais problemas enfrentados pelas mulheres trabalhadoras? A desigualdade. A desigualdade, salarial, profissional, o desrespeito e o preconceito. Ainda a gente lidar com tudo isso. Olha, eu fico tão brava quando eu tô assim, andando. Aí, às vezes, tem uma mulher dirigindo. Aí, eles olham, aí alguma pessoa diz, olha, vai ter problema lá na frente. Tá vendo? É uma mulher no volante. Gente, nós somos cuidadosas, tá? Eu, particularmente, sou cuidadosa quando eu tô fazendo alguma coisa desse tipo. Eu tô pilotando uma moto. Eu amo pilotar a moto. Então, eu sou super cuidadosa. Tem mulher que dirigir bem mais melhor, assim, bem do que os homens. Isso. Então, mas a gente tem que sofrer esse tipo de preconceito. Não só no trânsito, mas em todas, em muitas áreas. Nós sofremos preconceitos, nós temos que ter um padrão, né, na visão tradicional e machista de como nos vestir, por exemplo. Vocês acreditam que até o estupro, que é uma violência absurda, que mulheres sofrem constantemente, ainda são justificados por algumas pessoas com pensamento bem tradicional e machista por causa da roupa? Meu Deus. Você, então, a gente, graças a Deus, a gente tá evoluindo, né, no pensamento, em como ver a mulher, em como enxergar a mulher. Mas, assim, ainda existem pessoas que justificam o estupro, que é um ato bem violento, que a mulher sofre bastante com isso por causa disso. Então, nós mulheres, nós temos uma vida com mais medo. Por exemplo, se você, você tá andando na rua, você sai da escola, você vai pra sua casa, se você passa por um lugar esquisito e alguém tá te seguindo, se um homem tá te seguindo, você fica amedrontada, a pessoa fica amedrontada. Porque a gente não sabe o que pode acontecer diante de tanta violência. resultante de carreira. Exatamente. Tem que correr mesmo, tem que ficar segura, tem que procurar estar segura. É a mesma coisa desse ambiente virtual. Gente, os ambientes virtuais também são lugares bem perigosos. Olha, existe, eu tava vendo na internet, às vezes aparecem alguns casos de pessoas desaparecidas, não é? Então, às vezes, eu já vi dois ou foi três casos de meninas desaparecidas porque marcavam encontros. Olha como isso é perigoso. Tem um jogo bem famosinho aí que é o Free Fire, né? Muita gente joga isso e você consegue se conectar com pessoas de vários lugares do mundo, do Brasil e do mundo. Não sei, eu não jogo, mas penso que seja assim pelas informações que tinham. E aí, essas meninas marcavam encontros com... Começava a conversar, né? Com alguns meninos de outros lugares e marcavam encontros. E aí, acabava que essas meninas iam se encontrar com pessoas com desconhecidos que elas nunca viram na vida. Algumas sumiam mesmo e não voltavam mais. Outras, ainda dava tempo, os pais ainda conseguiam salvar, né? Dessa emboscada. Então, meus amores, eu vou pedir pra vocês, tomem muito cuidado com isso. Muito cuidado com o ambiente virtual. Nós vamos estudar agora o espaço urbano. É um conteúdo bem legal. Depois, nós vamos estudar um pouco de globalização. Em algum momento, nós vamos estudar isso. E aí, quando chegar na globalização, vocês vão ver que o mundo se tornou pequeno em relação à distância. Nós conseguimos ter a proximidade com outras pessoas. Nós conseguimos conversar com pessoas do mundo inteiro. Olha, estou dando aula sobre população brasileira. Eu vou aqui no Google Maps e eu consigo enxergar o Brasil inteiro, o mapa do Brasil inteiro. Então, ah, São Paulo é o lugar que tem mais pessoas, professora, que concentra muitas pessoas. Vou lá, vejo São Paulo. Só que a tecnologia de hoje não facilita só isso, facilita também o relacionamento entre pessoas. Ou seja, a troca de informação, a comunicação entre pessoas. Isso é legal? É. É legal porque o sistema, o trabalho melhorou bastante, a gente consegue trabalhar virtualmente. Num período como esse, que nós fomos pegos de surpresa, nós conseguimos ainda passar por cima de algumas dificuldades, como ter aula nesse ambiente aqui que nós temos. Só que, por outro lado, nós temos perigos que vocês devem estar atentos o tempo todo, devem ser orientados a estar atentos a isso. Então, por favor, tomem cuidado. Ah, tem alguma dúvida? Alguma questão sobre o conteúdo? Porque nós encerramos o espaço urbano, nós encerramos a população brasileira. Então, próxima semana que vem, nós vamos iniciar outro capítulo do livro de vocês, capítulo 8, e nós vamos falar sobre o espaço urbano brasileiro. Então, vocês vão ver que vai ser bem legal também. A gente vai aprender sobre as cidades, a formação das cidades. Desde já, vou passar um trabalhinho para vocês. Tá? E aí, a gente se encontra terça-feira. Tenho certeza que não tenham dúvida até aqui. Absoluto. Não. Ótimo. Tchau, meus amores. Até terça-feira. Tchau. Tchau.